Soprar a fita, envolver o controle na camiseta e mal piscar. Você reconhece essa situação? Então fica a dica para quem curte videogames. No Barra Shopping Sul, até o dia 3 de agosto, fica em cartaz a exposição interativa Go Games. Na mostra, você pode acompanhar a evolução dos jogos eletrônicos, desde os consoles mais antigos até as mais modernas plataformas. Mas a curiosidade foi além. Conversamos com Marcel Mota e Thiago Bulhões. Ambos sócios de uma empresa especialista no desenvolvimento da arte dos games. Eles explicaram como funciona a criação de um jogo. O pessoal faz bastante confusão. Acham que a empresa que faz o jogo, vende o jogo, e daí não sabem por que o jogo é caro. Porque na verdade é uma indústria, como se chama a indústria dos jogos. Então a primeira coisa é ter um distribuidor, que é quem domina o mercado, quem tem os canais de distribuição dos jogos. Esse cara geralmente não produz o jogo. Ele só distribui. Daí o que acontece? Tem várias empresas pequenas, como por exemplo nós temos a nossa aqui no Brasil, tem várias na Índia, tem no Canadá, nos Estados Unidos principalmente, que são empresas pequenas, ou de médio porte, que elas simplesmente produzem o jogo. Então a publisher chega para eles e dizem, olha, eu quero um jogo nesse estilo. God of War, por exemplo, eu quero um jogo nesse estilo, só que com outros personagens. Aí a desenvolvedora vai lá, faz a proposta, a publisher diz, é, isso aí que eu quero, daí a tua desenvolvedora faz. Claro, tem desenvolvedoras que têm mais autonomia, que elas já têm jogos consagrados, elas conseguem chegar para uma publisher e dizer, olha, tu quer meu jogo? Aí a publisher diz, não sim, teu jogo é sensacional, quero comprar. Mas geralmente não acontece assim, principalmente no Brasil. Perguntem também qual seria a diferença de um antigo jogador para um novo jogador. Primeiro é que os jogadores antigos geralmente eram crianças, porque na verdade o videogame era uma babá eletrônica, né? Se botava lá o videogame para deixar a criança entertida. Hoje em dia não. Essas crianças foram crescendo com os videogames. Então já existem adultos que jogam videogame. Por exemplo, eu tenho 26 anos e jogo jogos. Como conhecidos que também jogam, todos os meus amigos jogam. E é uma coisa que vai aumentar. Eu acho que cada vez mais essa geração vai crescendo e as próximas gerações já vão nascendo com videogame e já vai ser uma mídia comum entre a sociedade. Jogos antigos ou novos? Se perdeu a jogabilidade pela qualidade visual? Além da limitação tecnológica, de limite de tamanho de imagem, de resolução, de um monte de coisa técnica, tinha essa questão de o usuário. Aquele software que fosse muito... Que fosse pouco intuitivo ele não vingava. Tanto que muitos programas, não só jogos, acabou tendo a sua época de ouro nesse começo. Como Corel, por exemplo, e outros. E acabaram hoje, estão indo para o segundo plano, porque o ponto forte deles era ser intuitivo e com a evolução o software intuitivo não é mais suficiente. Eu quero um software bom, eu quero um jogo bom, eu quero um jogo com maiores desafios. Então isso foi evoluindo ao natural. Acho que é o processo de... Evolução de um processo de intimidade, digamos assim, do usuário com a máquina. E mais recursos, né? Isso também. Por exemplo, os jogos estão cada vez mais parecendo filmes, né? Então tu consegue pegar um público muito maior. Por exemplo, antes tu só jogava quem tinha habilidade com a mão para jogar. Quem não tinha, não jogava, porque era simplesmente um jogo com coisinhas batendo e tal. De tu ter a opção de ser um jogador hardcore, que gosta de jogar com controle, ou de ser um jogador casual, que gosta de jogar um joguinho que tu joga com os amigos. Então tu tem várias vertentes. Na verdade, hoje em dia tu tem mais opções. Tu não tá limitando a tipo, ah, agora o jogo tá mais complexo, antes não era. Agora tu tem tudo quanto é tipo de jogo. Tem desde jogo simples até jogo complexo. Bacana, né? Mas o legal mesmo foi dar aquela jogadinha básica. É, mas acho que não deu muito certo não. Tchau, tchau.